Estudantes e grupos interessados podem aprender sobre o processo de tratamento da água em Jundiaí. É isso mesmo. Em uma visita, eles entendem como funciona a operação do saneamento na cidade. É notícia, manda pro ar. Aprendendo sobre a importância da preservação da água na prática. É isso que faz o projeto Águas de Jundiaí, realizado pelo TAI, o Departamento de Água e Esgoto. Um dos principais objetivos é ensinar para as crianças de forma lúdica como funcionam os processos de tratamento de água, desde a captação até a chegada nas casas. Nós tentamos fazer da brincadeira o lúdico, passar para elas coisas bem felizes, que não é uma coisa massificante, chata. Então é importante que eles saiam realmente, eu percebo, e dão um feedback para nós muito bom. O foco são crianças porque elas sempre repassam a mensagem em casa. Eles são os agentes multiplicadores dessa consciência ambiental. Eles vão poder levar as boas práticas para suas casas, famílias, para os outros locais onde eles convivem. Depois da parte teórica, chegou a hora de embarcar no ônibus e ir para a prática. Os alunos foram até a estação acompanhar os trabalhos que são feitos para o tratamento de água. No ano passado, 5.800 pessoas, tanto da rede municipal de ensino como também do EJA, a educação de jovens e adultos, realizaram essa visita. E neste ano, a expectativa é receber ainda mais visitantes. Nós estamos praticamente no primeiro semestre com a agenda tomada. Já estamos abrindo nossa agenda para o segundo semestre. Agora estamos abrindo, inclusive, para empresas. Nós estamos participando de CIPAT, nós estamos participando de feiras de ciências das escolas. Isso é muito legal porque a gente interage com toda a população. Uma experiência e tanto, né Isadora? Ver como está funcionando, aprender, é legal. As crianças aprendem direitinho a importância da preservação. Minha mãe, quando ela lava a roupa, ela reutiliza a água para lavar o quintal. Isso ajuda bem o meio ambiente. Dá para aprender bastante coisa com isso. E você vai passar o que você aprendeu para os seus pais também? Sim, repassar para eles também aprenderem. Vai que eles não fizeram sua visita também, né?